Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Oi salve salve, manda no freestyle Eu chego fazendo bagulho, aqui é bem style Olha só o Orochi, esse é assim É o Zeca Urubu, no modo super saiyajin Oi namoro, vou proceder Olha o mamiro do Orochi, é um ferreiro roche Olha só o meu parceiro, vai sem caô Tu é tão bosta que tua mano te pariu, ela te cagou É isso aí que eu faço trocadilho Ela olhou pro vado e falou, caralho, é merda ou é meu filho? Oi namoro neguinho, eu vou chegando, vistalizando aqui no sapatinho Orochi, agora não compreendeu Pomba girateu pro grupo, foi cagar e tudo é seu Orochi, agora não compreendeu Cê tá ligado que você ainda aprendeu Maluco, você não manda improvisado Pede atenção, seu verso já tá anotado E não adianta falar com esses peitinhos de punheteiro Sua rima tá mais manjada do que frase de caminho negro E aí, então tu deixa eu te falar Para os dias a minha rima pra você vir me ganhar Bagulho é muito sério Manda uma bolinha de dez rima que tu mandou, nove era minha O bagulho é cara, tu é fraco, vagabundo, se prepara, tá ligado vagabundo, eu sou singelo Eu sou cabeçudo e tu parece um pirulito sete belo Bagulho é muito sério, não vai comer essa puta preta Não vai comer ninguém, não vai comer nem uma buceta Bagulho é muito sério, você quer gastar o pai Se liga no palco porque a casa não cai O bagulho é sério, é demônio, vou falar Tu é filho de pomba, gira e sobrinho de Oxalá Quero uma daquiciência, eu tenho mano por falar Porque o crime é muito forte, eu chego pra te esculachar Bagulho é muito sério, senta na vara Eu sou punheteiro e você que tem mil espinha na cara Bagulho é sério, se liga na rima Espinha se toma de punheta com adrenalina Bagulho é muito doido e a batida vai virando Vendo sapatinho porque eu chego te matando Tá rindo da minha cara, mas nunca vai me ganhar Tu é filho de mandigueiro, vagabundo, sai pra lá O bagulho é muito sério, foi na moral Tocar uma boquinha chica, tu tomou tiro de bala de sal Bagulho é muito sério, tá com cruz Tá ligado vagabundo que tu balança o cuscuz Tu falou da minha mãe, mas eu chego na moral Pelo menos minha mãe nem a famosa quebra-pau Fizendo a minha mãe, eu nem mego de um real O bagulho é muito sério aqui na roda cultural Fizendo a minha mãe, agora sua boca aqui se cala e sua mãe se for no colo do kid de bengala O bagulho é muito sério, eu chego pra somar Olha só neguinho, aqui é sem gracinha A mãe dele escorrega mais quebrou a sua fichinha Na moral neguinho foi parido na fábrica de sardinha Sua mãe perdeu até a calcinha Ele foi protego lá na praia da pedrinha Olha só neguinho, chego bem assim Eu vou te humilhando maluco até o fim Eu vou chegando e curto sabotagem Bateu meia mão, interativo, efeito camuflagem Olha só parceiro, chego fazendo o avário espanco O bombril lançou a versão mais branco Olha ligado, eu vou até amanhã Ele lançou a fábrica da ação Olha só, meu parceiro é rabo de saia Esse é o Orochi, filho do Vera Verão com a lacraia Olha só, olha só Pede pá, pede pá É carteira, caralho Cê quer gastar, mas na moral, eu tenho elo Se pintar ele de verde, fique igual os irmãos que bagrelo Olha só neguinho, foi chegando, na moral, você é bem filhinho Eu chego assim, maluco, tem uma bicha Orochi tá magrim, é raio-x de larga-xixa Olha na moral, neguinho é o elo Olha abati um vent que você não voa porque tá de chinelo Chego fazendo o rap e ajo E suas orelhas são dois, ventilador portátil Olha só parceiro, nego tá ligado, ele é dele, ventilador Tá ligado, acondicionado Que nego chega fazendo o bagulho Cê tá ligado, meu parceiro, eu não entulho Olha o tamanho do nariz, merece até um prêmio Troféu 2015 é o ladrão de oxigênio Sou lavado de oxigênio, mas eu tenho essência Com um crano desse tamanho, tu é ladrão de inteligência Que nego chega, meu parceiro, eu te mando Tá ligado porque no verso eu me destaco Não fala da minha mãe porque tu vai de queda Minha mãe não se vende em troca da moeda A bagulha é muito sério, eu chego te matando Já que te deu um esporro, eu cheguei esterilizando Se liga no meu papo, eu sou sujeito homem Água, condicionado, tédia, sal, guardando sem água e passa fome Sobe tudo no morrão Sou MC Oroste, vou chegando, tranquilão Se liga, tua mãe tá aqui, é cinderela Mas quando tu nasceu, o médico ajoelhou e pediu desculpa com ela E seu filho de enxololondo Aí eu vou rimando até de kit Vou ficando sem água porque eu tô com o donkit Tá ligado, vagabundo, eu chego, tranquilão Mas doença por quem usa rima nem erra menor A bagulha é muito sério, espero que tu não se esqueça Forte abraço aí, menor da cabeça